O participante Gilberto está dando o que falar no Big Brother Brasil e nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho do passado dele, da trajetória dele, vai relembrar fatos importantes, foi destaque no site do Jornal Carioca Extra. Antes de eu contar um pouquinho dessa história que tem momentos tristes, como uma relação difícil com o pai, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. O Gilberto e sua família são de Jaboatão, na região metropolitana de Recife, Pernambuco, e ele teve uma infância difícil. O pai do Gilberto, gente, ele bebia muito e com 4 anos de idade essa questão acabou separando ele e da mãe. Ele teve uma infância pobre, mas a mãe, que era doméstica, fazia de tudo pra que os filhos, né, que os filhos tivessem o melhor possível, a família tivesse o melhor possível. Até hoje o Gilberto, inclusive, mora com a mãe em um condomínio, né, uma casa, um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Quando na infância, né, a mãe trabalhava com doméstica, limpando casas pra dar o melhor estudo pros filhos, ele ainda, adolescente, começou a trabalhar com serviços pequenos, como garçom. Limpando mesas de restaurante. Depois a situação foi melhorando. E aí a gente vê a casa que ele comprou, né, o apartamento que ele comprou, o imóvel que ele comprou e que ele vive até hoje com a mãe. Foi financiado por mais de 10 anos através do Minha Casa Minha Vida. É uma casa simples, né, ele também, nesse meio tempo, chegou a trabalhar de comissário, chegou a ter duas noivas antes de decidir terminar de vez aí a ideia de se casar com uma mulher e deixar claro que ele realmente, que o negócio dele era realmente homem. E aí a gente tem fotos dele com a família, ele conseguiu estudar, né, enquanto trabalhava em diversos serviços, como a gente mostrou garçom, comissário, trabalhando numa corretora. Enquanto ele fazia isso, ele dava um jeito de estudar. Se formou numa faculdade federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Estado. E aí, ele com a família mais uma vez, e hoje ele vive muito bem, né, com a mãe, e a mãe tem muito orgulho dele. Ou seja, apesar de ter passado por momentos difíceis, ele hoje é uma grande superação, um orgulho da família e também de muita gente aqui fora com milhões de seguidores. É isso, eu te encontro na próxima conexão.